As homenagens às vítimas da explosão de Tianjin na China repetem-se. Esta terça-feira aconteceram no porto da cidade do norte do país. Depois de terem estado suspensas, as atividades portuárias voltaram à normalidade. Mais difícil é o regresso à normalidade da vida dos residentes da região. Quase uma semana depois, as atenções estão centradas nas possíveis contaminações. Esta moradora recorda que quem quer regressar a casa para recuperar alguns bens deve fazê-lo com roupa que cubra todo o corpo, sapatos fechados e máscaras. Entretanto, o Ministério de Segurança Pública da China confirmou que o armazém no porto da cidade de Tianjin continha pelo menos 3 mil toneladas de cerca de 40 produtos químicos perigosos. As chuvas que se registaram nas últimas horas aumentaram as preocupações em relação a uma possível contaminação da zona. Em matéria de níveis de segurança, no total foram inspecionados 29 espaços com cianeto. Desses, oito ultrapassaram os níveis considerados seguros e todos estavam no espaço onde ocorreram as explosões. Um deles tinha mesmo 28 vezes a quantidade considerada de segura. Recorde-se que na passada quarta-feira à noite, uma enorme explosão em contentores de armazenamento de químicos provocou, até agora, 114 mortos, 70 desaparecidos e 700 feridos. Obrigado. 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 Obrigado.